Senhor, estou pedindo seu perdão Ultimamente eu ando cheio de ódio no coração É que é difícil entender o motivo Não sou culpado de aqui ter nascido Não sei se concorda comigo Devo respeito, sou seu filho, eu sei Só não sou culpado do que aprontei É que foi difícil do caô ser evitado Quando você tá bolado, derrubado Eu sou a vítima perfeita do diabo Que já joga do meu lado um amigo com tudo dado Dinheiro mole nunca foi tão fácil, pode crer E é assim que ele corrompe você Agindo sujo, tapinha nas costas Me fez sonhar, acordado feito um idiota Uma vez que falta, casa própria Aceitar de cara a proposta, questão de tempo Não aceitar, questão de procedimento Mas desesperei, não pensei, não deu tempo Quando eu vi já tava dentro e não dava pra voltar Sei que tava errado, mas não vou chorar Eu não pedi pra nascer na favela No meio da miséria, do ódio e da guerra Aí já era, endurece o coração Por isso eu levo o pensamento e peço compreensão Se me julgar merecedor, Senhor Retire de mim o rancor Já nem sei por quanto tempo eu orei Por mais que eu tenha pecado, eu sempre acreditei Me escuta, Senhor Já nem sei por quanto tempo eu orei Por mais que eu tenha pecado, eu sempre acreditei Não adianto Meu Deus é foda Tente me entender Que é sinistro você crescer Fazer 20, 30 anos e ver Playboy com tudo que você nunca vai ter Pode crer Não é pela inveja, nem milha, condição de ninguém Só que aqui na favela quem é que tem Os melhores hospitais, educação de verdade Me diz, quem é que vai pra faculdade Se isso é destino, se estava tudo escrito Então por que devo pagar no dia do juízo Não quero ser rico como os emergentes Queria apenas ter o suficiente Mas olha o que sobrou pra gente A desgraça, cocaína, pedra, fumaça Perdição da cachaça, isso não passa Não tem regressão, porque se aplaude a nossa degradação Por isso peço seu perdão, peço desculpa Nascer na favela, massacra Deus me escuta, a minha culpa foi não ter me ligado Usado o livre-arbítrio pra trilhar o caminho errado Agora é tarde pra voltar, tô no jogo Salário não salva ninguém, o bagulho é fogo Fundo do poço eu sei, mas vou me levantar Deus, não deixe o seu filho tombar Já nem sei por quanto tempo eu orei Por mais que eu tenha pecado eu sempre acreditei Me escuta Senhor Já nem sei por quanto tempo eu orei Por mais que eu tenha pecado eu sempre acreditei Não adianto Já trabalhei há muito tempo, mas auxiliar de serviços gerais Apenas 300 reais Já não me serve, meu aluguel é mais Agora no desespero, pra mim tanto faz Problemas me sufocam dentro do barraco Não é caô, isso é fato, falta comida no prato Cadê? Homem chora e ninguém vê nessa hora O olhar da mulher é de cobrar atitude agora Vou pra pista sem demora, tem que buscar Arrisco meu pescoço pra não ver o meu filho chorar Se tô na chuva é pra me molhar Pode crer, o jogo é duro e eu paguei pra ver Jogo sinistro, jogo macabro Valendo a vida e a morte entre mim e o diabo Se perder perco a alma, se ganhar leva grana Se empatar não morro, vou em cana, vou jogar É meu o primeiro movimento Pego a nove milímetros, caiu pra dentro O segundo movimento é do demônio Ele faz a vitima reagir pelo seu patrimônio Aí fudeu, irmão Adrenalina sobe, o bagulho é doido Mó neurose O meu cavalo rodou Minha rainha está ameaçada Tenho que pensar na próxima jogada O tabuleiro tá roubado Sair pelos fundos não dá O bagulho tá cercado Descobri tarde que no jogo não há empate O demônio venceu a partida Checkmate Tchau 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 O que é isso?